Olá, boa tarde, já é quinta-feira, 9 de maio e o Sem Censura Pará está cheio de pautas variadas para você. Seja muito bem-vindo. A nova série do streaming Beberrena tem gerado muitas perguntas a respeito do stalking, um tipo de perseguição obsessiva que acontece na vida de muitas pessoas. Para falar das consequências legais e psicológicas dessa prática, convidamos a psicóloga Lídia Machado e o advogado criminalista Felipe Silveira. Também falamos sobre os benefícios da quiropraxia, um tratamento reconhecido pela Organização Mundial da Saúde que tem conquistado muitos adeptos. Para explicar como funciona o método, conversamos com o fisioterapeuta Eric Bentes e recebemos para um bate-papo o cantor Alanzinho, que fala da sua trajetória artística e divulga o novo álbum Clássicos do Arrocha 2. Hoje, quem recebe a sua participação pelas nossas redes sociais é o produtor de TV Caio Brandão. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Tamires. Boa tarde aos nossos convidados. E boa tarde para você que acompanha o Sem Censura Pará nessa quinta-feira pela TV, portal ou aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Eu te convido a participar do programa com a gente, mandando sua pergunta ou interação pelo ex na hashtag Sem Censura PA ou pelo nosso WhatsApp no 988957957. A gente aguarda a sua interação. Obrigada, Caio. Então vamos ao primeiro assunto de hoje. Você já teve a sensação de estar sendo perseguido ou vigiado de maneira constante por alguém? Isso tem nome, stalking. Também conhecido como perseguição obsessiva, o comportamento é considerado potencialmente perigoso, no qual uma pessoa, o stalker, faz repetidas e indesejadas intrusões na vida de outra pessoa, geralmente chamada de vítima. O termo voltou à tona atualmente por conta da série Beberrena, disponível em uma plataforma de streaming, onde uma mulher persegue de forma sufocante o protagonista. Mas o que a lei diz sobre isso? Existe alguma explicação psicológica para o comportamento? Quem tira essas e outras dúvidas é a psicóloga Lídia Machado e o advogado criminalista Felipe Silveira. Boa tarde, sejam bem-vindos ao programa. Vamos começar então esse assunto falando com a Lídia. Queria que você explicasse o que é que caracteriza o stalking na psicologia. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, o stalking é um processo de repetição. Então a pessoa, o stalker, ele repetidamente invade o espaço da vítima através de mensagens, de uma perseguição física, chegando no local da residência ou de trabalho da pessoa. E essa invasão começa a causar medo, ansiedade. Então a pessoa se sente coagida a partir do comportamento desse agressor, né? Falando primeiro sobre esse agressor, né? O que caracteriza esse comportamento? Como essa pessoa pode identificar que ela está sendo um stalker, por exemplo? É um comportamento que traz uma característica de desequilíbrio emocional. Normalmente motivado por uma rejeição, por um sentimento de insegurança. Mas é difícil que a pessoa tenha essa autoconsciência de que ela está causando dano a alguém, intencionalmente, sabe? Muito comum é a pessoa não perceber. Ela está com um processo psicológico muito afetado, a ponto que ela não percebe no momento em que ela está colocando o outro em perigo. E aí aquilo vira uma questão insistente e persistente. Porque essa perseguição vira realmente um perigo para essa vítima, não é mesmo? Sim. Fica muito perigoso. A pessoa pode desenvolver diversos transtornos psicológicos em decorrência dessa perseguição. Então, desde ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, muitas pessoas, inclusive, precisam reorganizar a sua vida inteira. Mudar de casa, mudar de cidade, mudar de trabalho, para poder tentar recomeçar trabalhando os traumas que essa situação deixou ali. Agora, como a vítima pode perceber e ter certeza de que aquilo deixou de ser, por exemplo, uma curiosidade que o agressor, o stalker, no caso, tem em relação àquela pessoa, aquela vítima? Que aquilo deixou de ser uma curiosidade para ser realmente uma obsessão, algo que vai causar danos. Como essa vítima pode perceber isso? É importante estar atento ao momento em que a vítima pode pedir para que aquilo pare. Então, se ela sinaliza para a pessoa que está insistentemente mandando mensagens para ela, ou frequentando, visitando, etc., que ela não está confortável com aquilo, e ainda assim, aquela pessoa continua com aquele comportamento, isso é um sinal de alerta. E aí é importante que, desde o primeiro sinal de alerta, a pessoa possa procurar a ajuda e as medidas cabíveis para que isso não se agrave mais do que essa situação inicial. Agora, quais são os principais motivos que levam a uma pessoa a entrar nessa perseguição, nessa obsessão, a virar um stalking, por exemplo? É, como eu falei anteriormente, é muito comum essa pessoa ter passado por algum trauma que traga uma característica de rejeição, de abandono. E quando ela começa a projetar naquela vítima uma salvação, uma forma de reescrever aquela história traumática que ela viveu, isso vira uma obsessão. Então, existe um desequilíbrio nesse sentido, de acreditar que, de criar um vínculo, um apego àquela pessoa que é a vítima e acreditar que, a partir daquela relação, se bem estabelecida, ela não vai mais sentir aquelas emoções desconfortáveis que ela teve no momento que ela sofreu um trauma. Agora, doutor Felipe, qual a definição legal para o stalking e o que diz a lei em relação a essa prática? Bom, boa tarde a todos. Até 2021, nós não tínhamos no Brasil um crime específico de perseguição ou stalking, como tem sido divulgado. Então, era uma contravenção penal que se consistia num tipo geral e bastante aberto, perturbação do sossego e da tranquilidade. Em 2021, veio uma nova lei que alterou, revogou esse artigo da lei de contravenções penais e criou o tipo específico. Porém, muito embora a medida legal de criação do tipo seja bem-vinda para tratar um problema da modernidade, me parece que, tecnicamente, ela não foi feita da melhor maneira. Então, o tipo inicia dizendo que é crime de perseguição perseguir alguém reiteradamente. O problema é que a lei não traz essa definição do que seja reiterado. Reiterado são uma, são três, são seis. Quantas vezes é necessário para que seja reiterado? Um outro ponto é que a lei também estabelece algumas situações específicas. Então, é preciso perseguir reiteradamente de forma que cause uma ameaça à tranquilidade. Como você faz a valoração desse ponto? E depois que isso provoque um problema na sua locomoção ou na sua privacidade, que afete a sua privacidade. Então, a definição do tipo legal, ela veio em boa hora, porém a técnica legislativa, ela não foi das melhores. E qual é o problema prático disso? É que eu posso, com um tipo tão aberto, ter hipóteses de agressores que serão absolvidos, porque não está preenchido adequadamente o tipo penal, ou então hipóteses de inocentes condenados, porque eu não tenho ainda uma baliza clara. Então, eu vou depender da jurisprudência que vai interpretar esse artigo para chegar a uma conclusão do que é uma conduta a ser considerada crime de perseguição e o que não é. Então, esse problema a gente ainda vai ter que enfrentar. Agora, por exemplo, eu sou a vítima e aquela pessoa começa a me perseguir e aí a legislação não define a quantidade de vezes que aquela pessoa foi perseguida ou como aquilo está impactando. Num exemplo prático de uma vítima, como ela já poderia procurar a justiça nesse caso? Eu volto a dizer, o próprio verbo já é problemático, porque o verbo perseguir já te induz a uma noção de habitualidade. Talvez o melhor seria constranger. Então, a vítima está sendo constrangida. De que forma ela está sendo constrangida? Olha, eu estou recebendo mensagens abusivas durante todos os dias, eu acordo à noite com o meu telefone tocando, eu sou perturbada no trabalho. Se é uma relação de gênero, o ideal nesse caso, ou uma perseguição de um homem com uma mulher, o ideal nesse caso é buscar o atendimento na delegacia da mulher. Se não for uma relação de gênero ou nós tivermos o inverso, uma mulher perseguindo o homem, qualquer delegacia ele pode fazer essa reclamação. Agora, há um problema cultural também aí, porque imagina, um homem chegar numa delegacia para dizer que está sendo perseguido, ele vai ter que levar um elemento a mais. Olha, isso está perseguindo e está atrapalhando a minha família, mas se ele for solteiro, eu vou ter essa consequência dentro da minha casa? Não necessariamente. Então, eu estou sendo perseguido, estou sendo incomodado. Então, é só um incômodo. Ainda tem algumas lacunas. Exato. Fica sobrando alguns pontos que necessitariam da melhor complementação. Por exemplo, na Califórnia, nos Estados Unidos, de onde esse tipo penal foi importado, você tem os Sentence Guidelines que já indicam algumas condutas concretas. Então, por exemplo, lá a perseguição tem que ocorrer no mínimo duas vezes. Então, você já sabe que a partir da segunda vez, havendo ou não um pedido de pare da vítima, você já está dentro de um processo de constrangimento ilegal que caracterizaria essa figura típica. Agora, aqui no Brasil, se usou o verbo e o adverbo. Então, a gente não tem a certeza de quando começa ou quando ele termina. E isso é problemático. Então, na dúvida, especialmente no caso das mulheres ou o caso de crianças e idosos, nós temos dado para a delegacia especializadas no atendimento da mulher, no atendimento do idoso e no atendimento da criança. Havendo essa suspeita, faça a comunicação que a polícia fará o crivo e dará o tratamento. Agora, a doutora Lídia bem frisou que isso não é só um problema legal. Há um aspecto de saúde mental também ligado a isso. Tanto as consequências para a vítima, quanto no próprio comportamento do autor. E por que isso é importante? Porque se esse autor vier a ser diagnosticado como uma pessoa inimputável, então aí não tem crime. Nós temos aí... Vai ter um outro desdobramento. Vai ter um outro desdobramento, porque ele vai ser objeto de uma medida de segurança e não de uma pena criminal. A gente tem a participação do público, né, Caio? Pergunta chegando, Tamiris. O Carlos da Cremação pergunta. O stalker sofre de obsessão? Seria esse o transtorno que leva à perseguição obsessiva? Nem sempre. Tem alguns transtornos que podem levar à perseguição obsessiva. Um deles é o delirante, por exemplo, onde a pessoa cria um delírio de vínculo com a vítima. E a partir dali se estabelece a perseguição. Então, tem alguns transtornos que podem estar envolvidos nesse processo, não só o transtorno obsessivo. Agora, aproveitando o gancho do que o doutor falou, nos Estados Unidos, na segunda tentativa de você perseguir, né, ou constranger uma pessoa, você já pode entrar, por exemplo, com uma ação na justiça. Aqui não é dessa forma. Mas como diferenciar de que esse comportamento deixou de ser saudável para algo que realmente vai ser prejudicial? Eu enxergo que isso é uma característica muito subjetiva de como a pessoa vítima está sentindo. Se ela sente que aquilo ali está incomodando, está constrangendo, está coagindo ela de alguma forma para poder tomar alguma medida em relação a isso. E é importante também a gente ter em mente que nem sempre são só comportamentos agressivos que caracterizam, que podem caracterizar o stalking, né? Podem ser comportamentos também que, aparentemente, à primeira vista, são socialmente aceitos. Como mandar presentes, mandar mensagens de elogio, chegar com a pessoa, entregar poemas, coisas nesse sentido, que são até vistas como românticas ou bonitinhas, mas que podem, a partir do momento em que a pessoa não quer estabelecer aquela relação, podem causar esse incômodo, esse constrangimento, essa coação e ela começa a se ver privada da sua liberdade, tanto relacional quanto de ir e vir por conta do comportamento daquela outra pessoa. É importante a gente destacar também que, às vezes, a pessoa que está doente, que está no papel do stalking, ela, de repente, não tem essa percepção de que aquele comportamento mais carinhoso de você mandar presentes, você mandar mensagens românticas, que aquilo ali está afetando diretamente a vida de uma outra pessoa. Sim, com certeza. Muitas vezes, inclusive, o agressor, o stalker, não tem essa consciência. Por isso que é importante que quem está do outro lado, a vítima, esteja atenta e busque ajuda, não só nas medidas legais, mas também ajuda profissional, um acompanhamento psicológico, para que ela possa minimizar ali os danos que isso causa para ela também. A gente tem mais perguntas do público. Pergunta chegando, Tamiris. O professor Mauro Rocha, de Ananideu, a pergunta. É comum as vítimas de stalking que elas tenham medo de sair de casa, alterem os horários para sair, alterem a rota para chegar a algum lugar e troquem de número de telefone, por exemplo? Sim, é comum. Nos casos mais graves, isso acontece. Como eu falei anteriormente, a pessoa chega a precisar reorganizar toda a vida dela por conta daquela situação. Então, mudar de casa, mudar de trabalho, até mudar de cidade, porque ela sente que precisa de um novo ambiente para se reestruturar, para viver longe daquela ameaça, daquele perigo iminente. Nessa situação, doutor, em que a pessoa precisa mudar de telefone, mudar de casa, ela já está tendo outros prejuízos na vida. Como recorrer judicialmente em relação a isso? Então, na lei, essa é a característica essencial do crime de stalking. Se você não tiver esse tipo de consequência, nós vamos entrar numa outra seara, que é do mero incômodo, está entendendo? Então, como eu falei, o problema da redação da lei é porque ela já traz algumas características abrangentes e, nesse caso específico, ela diz especialmente, olha, é preciso que eu tenha uma ameaça à sua liberdade de locomoção, que vai se caracterizar justamente na sua alteração de rotas, de endereços, etc. Então, uma pessoa constrangida, mas que não chega a relatar essas características, que provavelmente ela não será, aos olhos da lei, vítima de stalking ou perseguição. Porém, respondendo a pergunta, é natural? Não, é essencial que isso ocorra. Agora, nos casos em que essa situação fica totalmente comprovada, esse agressor, ele pode ser penalizado de que forma? Bom, o tipo penal, ele possui pena mínima de seis meses e máxima de dois anos, então, a base do tipo penal é um crime de menor potencial ofensivo. Porém, se ele for praticado contra mulheres, idosos, crianças, essa pena sofre um aumento até a metade. E esse aumento vai para três anos, então, deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo, mas continua sendo um crime com uma pena branda, vamos colocar assim. Não há necessariamente a pena de prisão, porque se admite, nesses casos, uma substituição por penas alternativas, salvo se o caso tiver algumas peculiaridades e aí o juiz, assim, entender que se deve mantê-lo preso. Mas, normalmente, um crime desse tipo, que não é praticado necessariamente com violência, ele vai resultar numa pena não privativa de liberdade. Entendi. Caio, a gente tem mais perguntas? Mais perguntas chegando, Tamires. O Osnival Porto, do Marizal, pergunta se já existem dados que apontem a quantidade de casos por região ou por faixa etária. Pode ser para o doutor? Bom, como o tipo penal é novo, de 2021 para cá, eu não tenho dados seguros e acho que também não há tempo ainda suficiente para se fazer essa análise. Agora, a maioria das estatísticas desses tipos de delito, eles vão estar conectados com a violência contra a mulher. Então, é onde isso vai mais aparecer. Ah, sim. Então, é bom a gente ressaltar sobre isso também, sobre essa questão dos casos de violência contra a mulher. Como pode se enquadrar numa situação como essa? Como assim? Por exemplo, essa pessoa está sendo perseguida, ameaçada, aí sim pode se enquadrar em relação à violência contra a mulher, digamos, lei Maria da Penha? Sim. Vamos só voltar um pouquinho. O Brasil, desde 1994, ele se comprometeu a combater a violência de gênero. Inclusive, foi por não fazer ou não tomar medidas adequadas que o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que resultou na Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha surge como uma imposição internacional de um compromisso que o Brasil tinha assumido. qualquer violência de gênero, portanto, está abarcada, está dentro do âmbito da Lei Maria da Penha. E a mulher que está na situação de vítima por qualquer tipo de delito tem direito a requerer, por exemplo, medidas de proteção. Então, vamos pegar o exemplo do sujeito que persegue a mulher no seu local de trabalho. Ele não faz parte daquele ambiente, mas ele persegue ela lá. Então, uma das medidas iniciais é impedi-lo de ir até lá. Isso, a mulher tem direito a requerer. E diria o seguinte, em muitos casos será deferido. Até porque, o que a Lei Maria da Penha tem de especial? É justamente a medida protetiva para prevenir a prática criminosa. Então, antes que ela venha realmente a se consumar, uma situação mais grave, etc. Então, uma mulher perseguida, ela pode procurar o atendimento da delegacia da mulher e lá já fazer o requerimento das medidas protetivas, que serão muito rapidamente analisadas pelo juiz competente. Sim, doutor. E assim, Lídia, quais são os impactos psicológicos que esse tipo de comportamento pode gerar na vida dessa vítima, por exemplo? Essa pessoa pode sofrer de depressão, de ansiedade. Ela pode desenvolver um medo de sair de casa, então, apresentar crises de pânico. Coisas nesse sentido que a privem de um estabelecimento de relações habituais, normais, que a gente estabelece no dia a dia. Então, ela pode ficar com medo de se relacionar novamente, mesmo que a gente não tenha realmente dados de pesquisas no Brasil, por conta de ser muito recente, né? As pesquisas dos Estados Unidos indicam que a maioria das vítimas são mulheres, que isso acontece em situações de relacionamento afetivo, então, términos de relacionamento que desencadeiam esse comportamento obsessivo em relação à ex-parceira, né? E aí, essa pessoa pode ter prejuízos nessa área da vida, no sentido de ter dificuldade de confiar novamente, ter dificuldade de estabelecer um novo vínculo. Então, tudo isso está sendo impactado por essa experiência de stalking, né? Agora, como essa vítima pode buscar um tratamento, né? Para tentar aliviar, diminuir todos esses sentimentos que vieram à tona após esse tipo de situação. O acompanhamento psicológico é fundamental nesses casos, para que ela possa reestruturar a sua vida, para que ela possa reescrever essa dinâmica que ela vivenciou, e aí, então, ir começando a se reestruturar para as novas possíveis relações que ela possa vir a ter. Além disso, em alguns casos, é importante também um acompanhamento psiquiátrico e medicamentoso, para que o medicamento dê o suporte necessário, caso ela apresente sintomas muito intensos, para que, no processo terapêutico, a gente possa trabalhar as questões emocionais dessa situação. Em relação ao agressor, por exemplo, esse agressor conseguiu ter essa percepção ou foi alertado por alguém de que isso pode ser uma doença, de que ele está fazendo algo prejudicial, ele também deve procurar esse atendimento psicológico? Como ele deve se tratar dessa situação? Também. Acompanhamento psicológico, acompanhamento psiquiátrico são fundamentais nessas situações. E existem algumas técnicas de tratamento cerebral que são indicadas em casos de transtornos mais severos, de psicopatia e outros afins. Então, é importante que, caso a pessoa perceba isso, seja sinalizado por alguém, seja ela mesma tendo essa consciência, ela possa buscar também esse auxílio para que ela não repita esse comportamento com outras pessoas. A gente tem mais perguntas? Pergunta chegando, Tamiris. O Marcelo Lobato, de Ananideu, pergunta Poderíamos afirmar que alguns ditos torcedores do Remo que recentemente fotografaram uma faixa com ameaças físicas e morais aos jogadores e diretores do clube como sendo caracterizados de stalker? Não. Não. A gente pode ter aí uma ameaça, que é um crime também. Podemos ter até, de repente, dependendo do conteúdo da faixa, ter crimes contra a honra, mas o crime de perseguição, como eu disse, ele exige uma série de características. Dentre elas, aquela sensação de afetação da liberdade de ir e vir, de locomoção, etc. Então, respondendo objetivamente, não me parece que esse caso da faixa caracterize a perseguição. A não ser que nós tivéssemos uma repetição e aquilo fosse se tornando algo a afetar as características psicológicas da vítima, mas não me parece que seja o exemplo mais adequado. É porque existem algumas diferenças que as pessoas precisam entender, né, doutor? Do constrangimento, da perseguição, da questão que está ferindo a honra daquela pessoa. Exato. Como eu estou dizendo, assim, quando a gente fala de crime, diferente do que a gente pode compreender no popular, a interpretação do crime é sempre uma interpretação mais restritiva. Então, nós costumamos dizer o seguinte, não existe na lei palavras soltas. Se a palavra está lá, é porque nós devemos observá-la no mundo real, no empírico. E nesse caso específico, assim, um protesto de uma torcida. Aquilo ali é uma expressão da liberdade, né, de comunicação, da própria liberdade de expressão, que seria diferente se eu estivesse fazendo um ato reiterado, tendo como finalidade alcançar ou provocar um medo, provocar um receio, que vá também atingir a psique daquela pessoa. Então, assim, este exemplo da faixa ou da crítica não se adequa à nossa hipótese. Ficaria mais mesmo na hipótese da ameaça ou, eventualmente, se tivesse algum xingamento no crime contra a honra. Agora, doutor, por exemplo, na internet a gente vê muito isso. As pessoas se conheceram na internet, nunca se viram pessoalmente, não tem nenhum tipo de relacionamento. e esse homem, por exemplo, começa a perseguir essa mulher virtualmente, sem nunca ter visto, sem nem ter nenhum tipo de contato afetivo, amoroso, enfim. Essa mulher pode ir em qualquer delegacia ou ela pode ir direcionada na delegacia da mulher e isso se enquadra na Lei Maria da Penha ou não? Olha, eu indicaria, mesmo que não exista a relação de afeto, eu ainda assim indicaria o atendimento na delegacia da mulher. Por quê? Porque a interpretação internacional sobre a violência de gênero ela é mais ampla do que sobre a violência da relação de coabitação afetuosa. Então, o que o Brasil se comprometeu? O Brasil se comprometeu a reprimir, a punir e prevenir toda a forma de violência contra a mulher e não só a violência em decorrência de uma relação familiar ou afetuosa. Então, sim, eu acredito que, na minha interpretação, o ideal seria buscar o atendimento na delegacia da mulher. A gente começou falando sobre o tema, contando da série Beberrena, que fala de uma mulher que começou a perseguir um rapaz, que é o protagonista da série. E aí eu queria que você fizesse um alerta também para esse tipo de comportamento, para a pessoa começar a perceber que aquele limite está sendo ultrapassado, né? É importante ficar atento a essas repetições. Talvez a principal característica da perseguição seja essa insistência, essa repetição constante de uma tentativa, de uma investida, de uma aproximação. Então, é muito importante estar atento e estar atento também ao que você sente em relação àquela aproximação da pessoa. Então, para algumas pessoas, até certo ponto é confortável e a partir de um momento aquilo não é mais confortável, passa a ficar incômodo. Então, é esse momento é que precisa de atenção para que se ligue-se um sinal de alerta de que aquilo pode ser desenvolvendo para um lado que não seja tão saudável. Eu quero aproveitar esse gancho para falar sobre isso, porque às vezes você começa ali numa conversa, está saudável, está legal, você está correspondendo, aquilo ali começa a ultrapassar esse limite. Como perceber que esse limite está sendo ultrapassado por dentro? O que é que aquela vítima começa a sentir? É, é muito importante perceber esses sinais de que eu já não me sinto tão segura de sair, quando aquela pessoa me manda uma mensagem eu já me sinto meio incomodada, não quero responder, ou então essa pessoa começou a entrar em contato com outras pessoas do meu convívio para se aproximar mais de mim, então, colegas de trabalho, familiares. Então, é importante estar atento a esses sinais e a perceber como eu estou me sentindo em relação a isso. Essa aproximação está me deixando confortável ou desconfortável para que a gente possa ir se encaminhando para as medidas necessárias. A gente começou falando da série, mas isso é muito comum na vida real, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, que por mais que seja uma série, um filme, que esse comportamento é constante também aqui na vida real. Sim, com certeza. A gente até tem, brinca às vezes, né? Ah, está o que aí fulano, ciclano. Então, às vezes o termo é até usado de forma indevida, no sentido de vou xeretar a vida de alguém na rede social, né? Estou curiosa por alguma coisa. Quem nunca? Então, acontece, o problema é quando isso começa a se desenvolver de forma obsessiva. Então, quando a pessoa começa a fazer do outro, da vítima, o centro das atenções dela, então, a vida dela gira em torno daquela outra pessoa e de como a pessoa vai reagir à interação que ela está fazendo. Então, é importante que a gente saiba que sim, isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina e que a gente precisa estar atento não só às situações que a gente experiencia, mas estar atento a colegas, a parceiros de trabalho para poder identificar e quem sabe alertar aquela pessoa de que aquilo pode ser um comportamento que não está legal. Com certeza. A gente tem mais uma pergunta, né? Mais perguntas chegando, Tamiris. O Sérgio do Bairro da Condor pergunta, o stalker pode ser considerado um psicopata ou um maníaco ou são indivíduos de comportamentos diferentes? Depende. Nem sempre o stalker vai ser necessariamente um psicopata ou um maníaco. isso precisa ser avaliado de forma individual. É possível que as coisas estejam sim associadas, mas não necessariamente. O psicopata, ele apresenta umas características muito mais de desconexão das emoções. Então, ele intencionalmente prejudica o outro em favor de si próprio. E às vezes, o stalker não tem essa característica. Ele não percebe que ele está prejudicando a outra pessoa. Então, a gente precisa analisar individualmente cada caso. E quais são as dicas que você dá para uma pessoa que está sendo vítima, que percebe que está sendo vítima desses casos? É importante se fortalecer na sua rede de apoio. Então, compartilhar, contar com colegas, familiares, amigos que possam estar próximos e dar suporte emocional para essa pessoa também durante esse momento. É importante, já desde o primeiro incômodo, catalogar evidências, catalogar provas de que aquilo está passando, está acontecendo na vida dela, para que futuramente, se necessário, ela possa ter evidências necessárias para uma questão legal e que ela possa buscar apoio psicológico, com certeza. Com essas evidências, doutor, quais são os próximos passos? Bom, eu começaria a dizer assim, eu acho que o passo número um, na década de 80, a gente teve um slogan muito forte, né? Diga não às drogas, né? Então, o passo número um é expresse, diga não ao relacionamento abusivo, seja ele de qualquer forma, de qualquer tipo. Então, diga não. E como hoje em dia nossas relações comunicacionais, elas não são apenas verbais, são por mensagens, são pelas redes sociais, faça questão de registrar isso. E depois você leve todos esses registros à delegacia que você procurar, ou se for direto ao Ministério Público, ao Ministério Público, para que se possa fazer o tratamento desses elementos que venham a se constituir prova no futuro. Então, o passo número um é diga não ao abusivo, passo número dois, leve o que você tiver de elementos para que possam ser avaliados. Isso é essencial. E me preocupa um pouco quando a população, ela tende a querer aproximar o criminoso do doente, do patológico, do psicopata. A grande maioria dos crimes não são praticados por psicopatas, nem por sociopatas, são praticados com pessoas normais. E é muito perigoso tecnicamente fazer essa vinculação, porque se você reconhece que aquela pessoa tem uma doença mental, muito provavelmente ou possivelmente ele vai ter que passar por uma perícia forense para avaliar o grau de qualidade que ele tem da compreensão daquilo que ele está sendo acusado de fazer. E, se for confirmada a doença mental no nível grave, ele pode até não ser condenado. Então, existe o psicopata? Existe. Ele é a maioria das expressões ou dos casos? Não, ele não é. Então, não pense que o corrupto, o perseguidor, o homicida, eles não são necessariamente doentes mentais. Não são os psicopatas. É bem importante isso que o doutor está trazendo, porque é importante a gente diferenciar que, sim, existe um desequilíbrio emocional, mas nem todo desequilíbrio emocional caracteriza um transtorno mental. então existe um desequilíbrio emocional que precisa ser tratado, mas isso não necessariamente vai trazer essa questão de ser um transtorno mental para que aquela pessoa não cumpra as medidas necessárias. Com certeza, a gente tem mais uma pergunta. Mais perguntas chegando, Tamires. O Fabrício Amador do bairro de Fátima pergunta, e quando o stalking é feito pelos próprios responsáveis legais ou familiares como primos e tios, o que fazer? As medidas, elas continuam sendo as mesmas. A lei, ela não faz nenhuma restrição sobre quem é o autor do crime. Não há, por exemplo, uma definição objetiva do sujeito. Então, o stalker pode ser sim um parente. Agora, o que eu devo fazer? Eu levo aquela comunicação aos mesmos órgãos que já foram citados aqui. Se nós estivermos falando de uma criança, a delegacia de atendimento ao menor, ao adolescente, é a indicada. Se nós estivermos falando de uma mulher, a DEAN, a delegacia de atendimento da Mulher é a mais indicada, se não entrar nessas situações especializadas, a qualquer delegacia do seu bairro ou até mesmo diretamente ao Ministério Público, que eles vão receber, esses órgãos possuem estrutura, eles vão receber a reclamação e dar o atendimento. Isso não quer dizer que qualquer reclamação vá se tornar um inquérito, vá se tornar um processo penal, até porque existem pontos, como eu já falei aqui na lei, que facilitam as dúvidas. Mas, de qualquer forma, se você se sente vítima, o melhor caminho a se tomar é procurar ajuda, não custa. Não custa ir conversar com um psicólogo, não custa procurar autoridade, não custa falar. É melhor do que ficar em silêncio e sofrendo com aquilo. E eu acredito que esse comportamento hoje em dia seja muito mais forte por conta da internet e aí é o stalking. Porque antigamente a gente não tinha esse acesso da internet tão fácil como é hoje. Então, eu acredito que esse comportamento seja até cada vez mais recorrente por conta da facilidade do meio. Olha, eu diria assim, é inegável que a revolução tecnológica diminuiu distâncias. Então, com o telefone celular, a internet, sim, a gente consegue ter comunicações mais fáceis, mais rápidas, mas não necessariamente esse meio ele é importante para essa prática de delito. o que me parece que nós temos hoje de muita valia é um aumento da troca de informações. Então, hoje, nós temos pessoas que têm mais conhecimentos culturais de uma forma geral do que nós tínhamos no passado. E isso tem um lado positivo, você está mais informado dos seus direitos, mas também tem um lado negativo, você está muito suscetível a qualquer problema ser transformado num grande problema. também. Então, assim, a internet, ela é importante? Sim, ela pode ser um veículo para isso, mas ela não é essencial, tanto que todos os exemplos que nós demos aqui foram exemplos físicos de você estar num local de trabalho, na frente da casa, tá entendendo? De enviar o presente, tá entendendo? Então, é assim, eu acho que muda apenas a forma, mas ele não vai tornar essa prática criminosa mais forte ou menos forte por conta do meio. Entendi. Acho que acaba facilitando o processo, porque como a gente, principalmente nas redes sociais, a gente acaba trazendo muita exposição de onde a gente está, de com quem a gente está, então isso facilita para quem está ali de olho, já nesse comportamento mais obsessivo, ter uma aproximação maior, mas não necessariamente é o que causa ou aumenta, né? Lídia, para a gente encerrar, queria que você ressaltasse a importância da vítima que está sendo desse tipo de prática procurar o atendimento e também das pessoas que conhecem esses agressores, abusadores que fazem esse tipo de prática também procurarem uma ajuda. Sim, gente, muito importante que todas as pessoas que vivenciam uma situação dessa possam se observar, estar atento, possam, como o doutor disse, ser claras na sua expressão negativa para que isso seja direcionado corretamente. Então, se você tem um colega ou se você mesmo passa por isso, observe, alerte as pessoas ao seu redor para que elas possam procurar ajuda. Muito obrigada, Lídia, obrigada, doutor Felipe, pelas informações. A gente faz um breve intervalo e volta já já. Tchau.